Olá, vou fazer hoje guacamole, uma das minhas receitas prediletas aqui em casa que todo mundo adora. Aqui é uma pimenta mexicana bem picadinha, esse pouquinho aqui de alho, bem pouquinho, tem gente que nem coloca né, a cebola bem picadinha também, tomate, limão, azeite, esse maravilhoso coentro que eu amo e todo mundo ama aqui em casa, pode ser salsinha também, salsinha sem bolinha para quem não gosta de coentro. E o chefe da casa né gente, o abacate que agora é época, olha isso aqui excelente para a saúde hein. E vamos lá fazer aquela maravilha aqui. E vamos dar aquela aceleradinha no vídeo para não ficar muito comprido, beleza? E não tem segredo, é amassar o abacate e misturar todos os ingredientes. E olha quem veio nos visitar ó, ele veio ao almoço e ainda leva mais lindinha ainda, viu? E essa é a parte que a gente mais gosta né, provar para ver se ficou bom. Vamos lá. Hum, abacate é tudo de bom né gente? Ficou magnífico, aprovado. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!